Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Fidel e GG. Vamos lá galera, vamos fazer o segundo evento. Aqui no NFT eu vou abrir só aqui, né? Porque eu tô sem, tô meio rouquidão aí, tô meio variado aí, mas vamos lá. Vou fazer o evento pra vocês, vou tá mostrando, vamos ver se a gente vai dar sorte de pegar os apps aí, como é que vai ser, beleza? Então é isso, vamos deixar o like aí, curtir, compartilhar, beleza? Vambora, vamos fazer as invocações aqui. Eu queria muito pular isso aqui. Será que dá pra pular? Tempo. É isso que eu queria. Beleza, galera, eu não tenho mais cobre aqui, né? Eu zerei o cobre da NFT, essa era a meta. Desculpa, tá até pulando as abas aí pra você. Os caras mandando. Cara, para. Tá, vamos lá ver se eu peguei algum app, cara. Eu tô feio tudo sem querer, mano. Não, não peguei, peguei 50 comum, meu Deus do céu. Rebentou comigo, beleza? Vamos lá, vamos pegar nas outras contas aí. Vou fazer os dois, as duas contas. Vamos lá, já vamos travar essa daqui. Vou pegar na próxima. Tá aqui no Mineras, é Minout. É, deu só comum, cara. Não é legal isso. Mas eu tô muito rouco, mano. Tava calhando aqui, até na minha gravação, viu? Tô sinto. Só comum. Vou trazer pra vocês os 3G de evento, só que no NFT foi o último que tá abrindo lá, né? Foi chance. Opa, temos um app com um lendário. Opa, mais um app com um lendário. Épico, épico. Excelente, cara. Eu tô precisando de bastante picareta aqui. Tá aparecendo meu nome lá em cima. Opa, temos um app com um app com um lendário. Um app. Beleza. Certo. Vamos lá. O vídeo vai ser bem mais rápido do que o primeiro, beleza? Vamos só abrir o primeiro aqui, tá? Travar a conta aqui. Pegar a próxima. Só por evento. Nada. Galera, esse vídeo tá sendo gravado no dia 12 do 10, no feriado, beleza? Aqui em Minas Gerais é feriado. Teve feriado na cidade de Senhores, sei? O que foi o feriado de uma santa e tal? Aí, ó. Mais um app. Opa. Opa. Mais um lendário, cara. Falar a real. Uma picareta lendária. Uma Marta lendária. Tá ligado? Não dá conta alt, né, mano? Porque, pô. Ó. Câncer. Acho que quem tirou o lendário aqui é muito sortudo, hein, mano? Senso possivelmente vai ser um queima lendário, né? É muito bom, não. Não vou falar a real pra vocês, cara. Esse tiro aqui. Vamos lá no... Vamos fazer os combinas agora. Vamos ver se tem no inventário aqui já... Algum esperando para ser computado? Não. Tá. Guardar. Só para desocupar o inventário. Tá. Temos muito que guardar aqui. Eu nem fiz minhas raids. Não fiz nada ainda, cara. Nada. Tá. Vamos estar fazendo as aberturas aqui. Vocês. Novamente peço de... Um pouco pela minha rouquidão. Aqui o contexto desse vídeo aqui, galera. É só para mostrar mesmo a minha sorte durante o evento. 92 baús. Bora. Tá. Queria jogar muito no códex, mas não quero. Quero ver essa bíblia. Vamos combinar tudo. Quero ver se... Ah. Para. Temos um épico. Temos um épico. Tudo ruim. Beleza. Não temos mais um épico. Vamos lá. Mais 40. Esse evento foi excelente, cara. Falar real para vocês. Não tenho que reclamar desse evento não, viu, galera. O valor está legal pelo preço dos espíritos e tal. Não temos mais abertura. Vamos abrir esses três épicos. Se queria uma picareta. Temos. Vamos lá fazer o combina-se. E super rápido, beleza? Super rapidão mesmo. Temos. Temos nada. Temos nada. Não vou queimar nenhum desses. Guardar esse... Ah, aqui não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Vamos acabar essa daqui. Tá, segundo. Tá. Matou o F ali, mas acabaram me matando. Pegar no baú. Ver se já tem alguma coisa. Vai ter mais alguns tiros depois. Ficou bastante paú aqui, né? Bastante. Eu estou a perceber. Vamos. Principalmente aqui, os comuns. Pode. Temos um. Picareta, excelente. Bom, eu não vibrei hoje porque, cara, eu vou falar a real pra vocês. Eu estou bastante cansado, mas estou feliz pela picareta. Fico agradecido. Obrigado, WeMade. Cara, a gente acaba que no mira a gente entra tanto numa vibe assim. Feliz por caramba e tal. Ó, vamos pegar aqui o... Isso aqui é PVP, cara, mas é top, viu? Muito obrigado aí, ó. Redução do dano PVP. Muito bom mesmo. Aqui no caso, a minha build de relação tá perfeita, cara. Só falta o Faísca nessa conta aqui pra ficar perfeita, ó. Tá ligado? Hum, hum, mas tá. O Faísca tava perfeito. Mas fora isso, não tem muito o que fazer. Eu não posso colocar a Bleyana aqui. O Faísca no lugar desse camaradinha aqui. Perfeito, cara. Foi top. Foi bom. Muito bom esses... Eu vou pegar esse obtenção de sorte. Eu vou combinar pra vocês. Os épicos aqui? Foi isso. Nossa. Esse épico aqui... É épico, hein? Esse épico aqui é épico. Tá ligado? Esse eu não combino nem ferrando. Seria full códex, tá ligado? Seria pegar uma planta, mas não. Tá ferrando. Aqui não tem muito o que fazer. Essa conta foi muito bom também. Cara, esse evento é excelente, cara. Até hoje não vi um evento melhor. Pra outra conta. Agora vai ser bem rápido. Porque se eu não me engano é NFT. NFT é muita coisa, cara. NFT não deu sorte com nada hoje. Acho que ela só tem códex de cobre. real. Cobre real. Cobre real. Muito bom não, viu, cara? Tira, tira os meus aqui. Temos um. Derruba. É. Foi bem fraco mesmo, viu, cara? Bem fraco. Caralho, nem fudendo. Caralho, nem fudendo. Isso, foi bom. Foi muito, muito bom, cara. Caralho, nem fudendo. Até pode tirar no chat do... Meu amigo. Não tem como. Como não amaram a parada dessa? Paísca. Caralho. Cara... Monstruosidade, cara. Não é build colheita, não, cara. Não tenho. Mas... Caraca. 125, eu já tive muito mais do que isso. Outras builds. Ai, que abisso. Aqui é out, viu, galera. Não se assusta. Meu Deus. Meu Deus. A picareta vai sumir muito daqui, velho. Mas vai. Caraca. Galera. Isso aí. Tiramos um lenda aí do nada, tá ligado? Ó. É nóis, galera. Valeu mesmo. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Desculpa aí pelo cansaço. Mas é a segunda etapa do evento. Amanhã tem mais. Acabou meu gold. Fui. Eu vou pegar aqui. Ósoleis. Vamos lá.